Música A Embratur traz uma nova proposta para os municípios brasileiros, que esses municípios investam mais em roteiros turísticos com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Esse novo nicho desse mercado de turismo é o assunto da nossa NBR entrevista de hoje com o presidente da Embratur, Flávio Dino. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Bom, quando a gente fala em preparar municípios com roteiros turísticos adaptados a pessoas com deficiência, mostra que o Brasil ainda está um pouco aquém do que deveria em relação a esse aspecto. Qual que é a análise da Embratur sobre isso? Qual o balanço que se pode fazer até agora e qual a expectativa de melhoria? O balanço é exatamente uma distância entre aquilo que as leis determinam e aquilo que se verifica na prática, em vários planos, várias políticas públicas, inclusive no que se refere ao turismo. Recentemente a presidenta Dilma editou um plano específico, que é o plano Viver Sem Limites, e nós estamos exatamente no âmbito desse planejamento do nosso governo, enfocando especificamente a questão do turismo, como nós, dentro da competência da Embratur de promover o Brasil, apresentamos destinos turísticos acessíveis para, ao mesmo tempo em que garantimos o exercício desse direito, por largas parcelas da população brasileira e de outros países, incentivamos que as cidades, os estados e o próprio governo federal naturalmente apoiem projetos de adaptação, até porque nós iremos, em 2016, sediar um evento, talvez o maior evento do mundo, de pessoas com deficiência, que são exatamente os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, e, portanto, é imprescindível que até lá nós tenhamos uma aceleração na preparação dos nossos destinos e atrativos turísticos para receber, inclusive, esse público que virá para os Jogos Paralímpicos. E que público é esse hoje que o Brasil poderia resgatar com essa adaptação? Nós estimamos que nós estamos cuidando de 100 milhões de pessoas no mundo, que são portadoras de deficiência, são pessoas com deficiência e que têm capacidade econômica de viajar. Portanto, é uma questão de direitos humanos e também uma questão comercialmente importante, na medida em que o Brasil poderá, assim, apresentar o atributo da diversidade, que é o carro-chefe da nossa promoção comercial, com mais completude, abrangendo, inclusive, esse público diferenciado que, naturalmente, é relevante, inclusive, para a indústria do turismo no Brasil. Presidente, como que a Embratur pretende incentivar esses municípios? Que ações que a Embratur pretende fazer? Nós estamos apresentando ao mercado internacional os roteiros já adaptados. Nós iremos fazer, agora, em 2012, um projeto voltado para pessoas com deficiência do Mercosul, abrangendo a cidade de socorro em São Paulo, que há vários anos investe na sua preparação e apresentando, também, roteiros de destino de turismo cultural, para que, exatamente, mediante a promoção, haja a alimentação desse ciclo, com a vinda de outros turistas com deficiência, e isso sirva, também, de incentivo para que o mercado atue nesse segmento e as cidades invistam, inclusive, com recursos do Ministério do Turismo. A partir de quando? Como que funcionaria isso em questão de aplicação dessas políticas, lançamento de editais? Qual que é esse organograma? Nós vamos lançar o primeiro edital, o primeiro programa, agora, em janeiro de 2012. Vamos receber o primeiro grupo, abrangendo a cidade de socorro e a cidade de São Paulo, já em março de 2012. Quando a gente fala em adaptar roteiros turísticos para atender essas pessoas com deficiência, que tipo de adaptação que a Embratura acha, de imediato, mais necessário, já que o tempo é curto, se a gente for pensar, até mesmo nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, 2016 está aí. Quais seriam, para a Embratura, as prioridades? Nós temos, na nossa matriz de responsabilidade do turismo para a Copa, definido como uma das cinco linhas prioritárias, exatamente, a acessibilidade. Sob a condição do Ministério do Turismo, tem sido feitas reuniões com as cidades-sedes para levantamento dos atrativos turísticos que demandam ainda adaptação, alguns já têm, outros não, e com isso o Ministério do Turismo vai aportar os recursos necessários, especificamente no que se refere aos atrativos turísticos, para garantir, por exemplo, elevadores, rampas, escadas rolantes, equipamentos que são básicos para que haja o deslocamento de pessoas com deficiência, todo tipo de deficiência, não só a deficiência relativa à mobilidade, mas também as outras deficiências, como, por exemplo, os portadores de deficiência visual. A Embratura vem aí agora, acaba de anunciar aí um número expressivo em relação à questão dos desembarques internacionais, um crescimento no mês de novembro, antes mesmo de terminar o ano, a gente já supera as metas de 2 mil dados de 2010. Queria só falar um pouquinho sobre essa questão do volume de desembarques internacionais e o que isso representa em questão de negócios. Nós terminamos o ano de 2011 com três recordes muito expressivos. O primeiro, o ingresso de divisas, oriundas do turismo internacional, provavelmente vamos chegar a 6,7 bilhões de dólares, que significa um crescimento superior a 10% em relação a 2010. O segundo recorde no ingresso de turistas estrangeiros, vamos chegar a 5,4 milhões de turistas, o que significa um crescimento de 8% em relação a 2010. E isso equivale ao dobro da média mundial, é significativo apontar isso. E, finalmente, esse recorde mais recente, o crescimento de desembarques internacionais. Provavelmente chegaremos a 9 milhões de desembarques, que desde 2000, quando o Ministério do Turismo e a Embratura monitoram, venha a ser o melhor número, seguramente o melhor número da nossa história, mostrando, inclusive, o incremento da malha aérea comercial, o que é altamente positivo para o turismo, uma vez que, dada a dimensão continental do Brasil e a nossa posição geográfica, é imprescindível para a intensificação dos fluxos turísticos domésticos internacionais, que a malha aérea se expanda, uma vez que é o modal principal para o turismo no Brasil. Isso em relação aos desembarques internacionais. Mas como que está a questão da mobilização, da movimentação dos embarques e desembarques domésticos? Os desembarques domésticos também são um número recorde, porque nós estamos assistindo isso empiricamente, intuitivamente, nos aeroportos, mostrando que a nova classe média, ou seja, esse novo perfil de distribuição de renda no Brasil, felizmente veio para ficar e milhões de novas famílias podem, nesse momento, exercer o direito ao lazer, o direito de ir e vir em sua plenitude, portanto, longe de dever ser apontado sob a ótica do transtorno, de algo que não está funcionando bem, pelo contrário, o que nós estamos assistindo, nesse momento, nos aeroportos, nos aviões, é fruto de uma política acertada, fruto que milhões de pessoas conseguem ter um poder aquisitivo mais alto e nós, do turismo, enxergamos isso como oportunidade de negócios para a indústria do turismo, profissionais do turismo, que é essa aptidão que a nossa indústria tem de gerar empregos e renda de modo descentralizado, capilarizado, então, isso é altamente positivo. Isso vai poder ser comprovado, então, agora, a partir desse período de férias, em que vai se intensificar essa movimentação nos aeroportos brasileiros, como que a Embratur espera esses próximos três meses, esses já três meses de movimentação nos aeroportos do Brasil? Do ponto de vista do turismo no Brasil, seja doméstico, seja internacional, são os melhores meses, historicamente, porque são os meses que coincidem com o verão no Hemisfério Sul e também com as festas, festas que são notoriamente conhecidas fora do Brasil como um dos qualificativos, uma das qualidades do nosso país, seja o Réveillon, nas várias cidades, até o Carnaval, em praticamente todo o país, então, nós estamos muito otimistas de que nós pudemos falar no ciclo virtuoso, ou seja, os números excelentes que o turismo doméstico internacional brasileiro está obtendo agora em 2011, se confirmarão em 2012 e teremos aí uma espécie de efeito dominó positivo, de modo que espero estar aqui novamente, daqui a um ano, anunciando novos recordes, novos números, que não são frios, na verdade, são números que traduzem o crescimento do país e traduzem a geração de milhares de postos de trabalho, hoje nós correspondemos a 3,6% do produto interno bruto, a indústria do turismo, geramos mais de 3 milhões de empregos formais e nós temos a expectativa de chegarmos a 10 milhões de turistas estrangeiros até o final dessa década e conseguirmos, com esse crescimento, acrescer um ponto percentual a nossa participação no PIB, chegando a perto de 5% do PIB brasileiro, sendo oriundo da atividade do turismo. O senhor citou como exemplo aí de uma dessas cidades, de um desses municípios que tomou a frente nessa adaptação em relação à questão de se receber, se ter roteiros específicos para as pessoas com deficiência, a cidade interior de São Paulo, que é socorro. Mas o processo lá também foi demorado para a cidade se preparar e se adequar, inclusive com capacitação do pessoal, a própria questão da acessibilidade na cidade. O senhor acha que, para a Embratur, qual que é o desafio? Onde que estaria aí o gargalo para que outros municípios se adequassem da mesma forma que socorro em tempo hábil para as Copas e para as Olimpíadas? O que é importante é nós conseguirmos muito claramente diagnosticar que essa é uma questão, em primeiro lugar, de direitos humanos, portanto é uma obrigação, em segundo lugar, comercialmente é uma opção inteligente. A cidade de socorro vem, de fato, fazendo essa preparação há alguns anos, não só ela, outras cidades brasileiras, mas a cidade de socorro tem a persistência e a singularidade de desenvolver roteiros de ecoturismo e turismo de aventura, portanto, abrindo um leque de possibilidades, de oportunidades bastante interessante para o turista. O que nós acreditamos é que esse programa nosso vai ajudar a iluminar essas iniciativas e gerar uma espécie de efeito multiplicador, efeito pedagógico, que é a missão nossa da Embratur, mostrar que práticas virtuosas, práticas como essa, são importantes, seja pela ótica dos direitos, seja pela ótica comercial. E, por isso, nós acreditamos muito nesse programa como algo que estimule também que outras cidades priorizem e busquem os recursos necessários. O Ministério do Turismo apoiou muito fortemente esse projeto e outros projetos. E agora, em razão dos mega-eventos, nós teremos toda uma linha de financiamento, de apoio. O ministro Gastão Vieira tem falado nisso e a Embratur participa desse esforço para apoiar as cidades, no que se refere também a IFTO. Naturalmente, quando nós falamos de mega-eventos, nós estamos falando de uma série de responsabilidades, mas o que é fundamental é compreender que a acessibilidade é uma responsabilidade essencial para as autoridades do turismo nas três esferas de governo. Muito obrigada, senhor, pela participação da NBR em entrevista. Obrigado, prazer. Bom, eu conversei com o presidente da Embratur, Flávio Dino, sobre uma proposta da Embratur de incentivar os municípios brasileiros a investirem em roteiros que são adaptados a pessoas com algum tipo de deficiência. Bom, a gente fica por aqui. Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar www.youtube.com.br Até mais pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho